Eis que estamos indo visitar na cachoeira e passamos por uma plantação de ovelhas, cabras. Daqui que vem a palavra cabrón. Graças. Muito legal. Vamos lá. Buenos dias! Hoje, galera, é o quinto dia de rodagem. Estamos só rodando por enquanto. Hoje estamos indo. Hoje a gente chega nos Andes. Hoje é o nosso último dia de rodagem. A partir de hoje, né? A gente já vai começar a pegar os Andes e já começa a virar passeio. Até aqui também foi passeio, né? Olha lá no painel, 3 mil quilômetros. Isso saindo de Maringá, né? A gente é de Curitiba, mas a gente tem família em Maringá. Então a gente passou o Natal lá em Maringá e saímos de Maringá. Hoje é o quinto dia. Mas são muitos dias de rodagem e a gente tem que ficar rodando. É, é que a gente está indo lá para baixo, né? A gente está indo lá para o lado da região dos Sete Lagos, Bariloche. Então, óbvio que vai rodar muito mais. E acabamos de fechar os 3 mil quilômetros primeiros. Sensacional! Estrada é um tapete. Hoje tivemos que fazer uma pequena mudança de percurso. Que a gente ia até Chosmalau e decidimos ir para Zapala. Porque a gente ia pegar Ripple. Como a gente está muito carregado e tal, e a começo de viagem, a gente preferiu não arriscar. E a gente não sabe se vai ter Ripple ou não. Mas a gente preferiu ir para um lugar mais seguro, assim. Daí vamos começar a descer de Zapala, né? Fazer alguns passeios ali perto de Zapala. Que tem uma cachoeira muito bonita lá. É, daí o nome da cachoeira é Salto de Lagre. É, que é super bonita. Daí nós vamos visitar lá essa cachoeira, provavelmente. E daí a gente começa a descer. Aí é só passeio, né? Então hoje é mais um dia de rodagem. A expectativa é que a Buzanfa não incomode tanto quanto ontem, né? Porque ontem nós rodamos 800. Hoje é 650. Então dá 150 km a mais. Mas hoje também a gente vai parando mais, sabe? Porque a nossa previsão de chegada é 3,5 km. Aqui rende muito, né? As estradas são muito boas. Então a gente vai fazer mais paradas. Para não exigir tanto do corpo. Hoje tivemos que fazer algumas mudanças de planos. Mas para ver, né? Como a flexibilidade. Então eu gosto de levar as coisas para o desenvolvimento, né? Das pessoas. A gente ser flexível para os ajustes também fazem parte da vida, né? Eu e a Nájula, a gente é super programado. A gente se organiza. A gente planilha tudo. A gente tem tudo organizado. Mas o fato de a gente ter organizado não quer dizer que ele está engessado no plano, né? Então, se foi necessário fazer um ajuste, Para que seja feito, ele está tranquilo, né? É outra coisa que aconteceu hoje para a gente levar para o desenvolvimento pessoal, né? De como que a vida vai nos dando oportunidade para se desenvolver. E entender a vida e entender como que esses conceitos se aplicam no nosso dia a dia. Tem questão do controle do estado, né? Dessas retas. Você olha e fala... Ah, mas porra... A galera começa a perder a paciência. E muitas vezes eu me pego nesse lugar também de perder a paciência, sabe? De querer acelerar. Você fala assim... Ah, não. Não aguento mais isso aqui. Porque a vegetação não muda. Ela fica ali. Ela está estática. Está aqui, ó. É isso aqui, ó. E é uma reta infinita. Como que se controla o estado, né? Para que você consiga manter o teu estado sob controle. Não começar a ter atitudes meio desesperadas por uma coisa que parece que você está parado no tempo. E são horas. É um dia inteiro. Olha lá, ó. Mais uma reta, tá vendo? E vai embora, meu. Então a primeira variável quando a gente pensa em controle de estado é pensar... Pensar sobre o pensamento. Tipo... Quais são os pensamentos que me vem quando surge isso? Então, por exemplo... Se você pensar... Pô, que saco. Não aguento mais essa reta. Ah, nossa. Tá muito calor. Se você começar a pensar nas coisas ruins... É normal. É óbvio que você vai querer sair daqui. É óbvio que você vai querer acelerar. É óbvio que você vai ficar irritado. Agora, quando eu penso coisas melhores... Então, por exemplo... O que que poderia ser essas coisas melhores, né? É... Começar a pensar. Falar assim... Pô, eu tô tendo a oportunidade. Eu tô cada vez mais perto. Tem o pré-antes, né? Que é um pouco antes dos antes. Pô, eu tô cada vez mais perto de lá. Sabe? De... Pô, eu tô aqui com uma esposa. Isso aqui é uma velocidade segura. Que bom que não tá ventando. Porque isso aqui venta demais. Então... Teriam tantas outras coisas que poderiam piorar esse contexto. E que eu penso e eu fico satisfeito. Então, pô, que bom que eu tenho uma moto confortável pra passar por isso. Pô, esse é o meu teste de paciência. Vamos ver como é que eu tô controlando minha paciência. Então, isso mudou o estado. São duas coisas que vão controlar nosso estado. É a relação que a gente tem com a experiência em si. A gente chama isso de VACOG. É a relação visual auditiva sinestésica tátilofativa gustativa. Então, de que forma que eu interajo com isso? Então, por exemplo, controlar minha temperatura. É um estímulo sinestésico. Eu olhar para as coisas. Mesmo que pareça que é a mesma coisa. Tipo, o que que tem de diferente? Micro diferenças no ambiente que podem estimular minha visão. Bem, eu e a Nigel, a gente acabou de colocar agora uma música. Uma música. Pô, uma coisa é eu ficar no silêncio. Outra coisa é curtir uma música. Que nem agora. Agora eu tô curtindo uma música. Já me ajuda a passar por essa situação. Então, às vezes a gente se enche o saco de música. Pô, vamos conversar um pouco. A gente conversa. Então, é estímulo auditivo. Então, com isso a gente consegue sustentar o estado por mais tempo. Qual é o estado que eu preciso agora? Um estado de paciência. Eu, com o estado de paciência, eu consigo passar por um dia. Que vai ser difícil. Por quê? Porque ele é muito longo. Ele é muito extenso. Com pouca variação de visual. Até a gente chegar. Olha. Olha a pontezinha. Que linda, meu amor. Nossa. Que legal. Olha. É uma represa. Olha aqui, meu amor. Ah, certeza que essa piazada pula dessa ponta aqui. Caraca. Olha lá, meu amor. Meu Deus. Agora, pensa a gente com calor de 34 graus, vendo uma água dessa. Será que dá vontade de pular de roupa, de moto e tudo lá dentro? Dá uma olhada na preparação da ceia de ano novo. Cadeira nova, que o Dani fez comprar. Covinhos. O Dani fez comprar. O Dani fez comprar. É foda, né? É. E olhe, olhe o nosso fogão aqui, ó. Dona Naila e Dona Lea. Depois a gente vai fazer um brinde. Olha lá, ó. Bons brindes. Macarrãozão. Torando. E os dogs já vieram aqui tudo pra filar boia, nossa. Danizão. Preparou uma mesa. Ó. Na cachaça. O Dani vai só na cajibrina. Bom dia, agora oficialmente, no primeiro dia de passeio, estamos indo para Caveahue. Alguma coisa assim. Copahue. Uma cidadezinha. E já vimos várias montanhas nevadas. Tá muito legal. Agora começam nossos passeios. Tanto... É. Agora acabaram nossos dias de rodagem. Agora é curtição. Agora aqui é passeio. Vê você, João? Então a gente tá muito mais tranquilo. Claro que a gente quer ver o maior número de coisas possível, né? Mas... Hoje a gente já aproveitou. Já deu uma descansada nos dias de rodagem. Agora são dez e vinte. Estamos saindo agora. Então pudemos relaxar um pouco. E aqui, né? Aqui já é Patagônia, né? Então aqui o clima é meio... Meio instável o negócio. Então hoje já fez frio. E choveu agora de manhã. Aí ventou um monte, ó. Chove. Aí... Abre tudo. Venta. Aí de repente já fecha tudo. Já chove de novo. E lá cidadezinha que a gente tá indo a... A previsão a mínima é de três graus. Então pode ser que a gente pegue um... Uma friaca lá. Então estamos... Agora o que aconteceu? Aí a gente tá subindo pra essa cidade. Pra visitar uma cachoeira chamada... Salto del Agrio. Que é uma cachoeira super bonita. Então a gente tá indo lá pra visitar. Dá uns duzentos... Dá uns cento e setenta quilômetros. Até a cachoeira deve dar uns duzentos. Daí estamos indo lá pra visitar essa cachoeira. Depois de começar a descer. Daí quando a gente começar a descer. A gente provavelmente não vai subir mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha que legal. Nosso primeiro riozinho da Patagônia. Já é lindo Olha galera Nossa, água limpinha Meu amor Olha o que é esse paredão Meu Meu Deus Primeiro vale gigante Que a gente pegou nessa viagem Olha isso Nossa senhora Olha só Riozão Ah, é verdade Olha só como é transparente a água Meu amor Olha lá Estou filmando Dá um oizinho Olha uma olhada no tamanho dessa montanha Olha só Isso aqui parece a travessia também lá do De Santo Antônio de Los Cobres E passar pertinho assim também da travessia lá do Los Caracoles lá Que vai pro Chile Meu, olha só É muito legal Olha meu amor Caraca Caraca Puta que sensacional Que sensacional Ah, aqui tem que ir devagar mesmo Vamos devagarinho pra curtir Los Andes Olha, estamos nas termais aqui Nossa senhora Aqui são as termais Estão a 90 graus essa água aqui E um cheiro de enxofre sinistro Olha que sinistro É muito louco isso aqui É que a galera fica nesse Parece um lodo Coisa com Sei lá Se isso aqui é terra vulcânica Sei lá o que que é Meio cinza E daí diz que isso aqui faz muito bem Para as articulações Para a pele E é muito legal isso aqui Caperrui Acho que é o nome desse lugar É muito legal Estamos na Estradita agora E a nós Hablando a Espanhola Os melhores amigos Indo para La Cachoeira Como é que é o nome? Salto del Agro Salto del Agro Com Silvestre Estalón Dirigindo para nós Com faca de matar urso Vamos voltar com casaco de pele de urso Aguardem Aguardem os próximos capítulos Olha ali Na sua primeira vez na neve Vai Faz um anjinho Faz um anjinho Vai Faz com o braço Faz um anjinho Faz um anjinho Ai Sai Faz um anjinho Vai Vai Avойд Har v